Olha só que interessante, que coisa boa pra você! Vamos dar agora dicas nutricionais pra hora de você fazer suas compras no supermercado, ter melhor qualidade de vida, ficar aí com uma aparência mais saudável, mais bonita, veja só! Passaram as festas de final de ano e começamos 2010 com tudo. Tudo bem que certamente você cometeu um deslize, exagerou um pouquinho no doce ali, na comida a colar, mas agora nós estamos aqui num supermercado, trouxemos a doutora Vivian Me e vamos te dar as dicas pra cumprir todas as suas promessas. Isso mesmo, vamos andar em todos os corredores e saber quais os erros e as dúvidas mais comuns. Doutora Vivian, começando aqui então pela parte de varejão, como deve ser a compra nesse setor? Bom, com bastante variedade, se não tiver muito hábito de consumir fruta, experimentar em forma de suco de fruta, mas não deixar de consumir, porque é uma fonte de vitamina importante e necessária pra alimentação. Agora, na hora da escolha, evitar comprar aquelas que, às vezes, a pessoa compra sem nem observar se tá com aspecto de estragada, com a casca estragada, então isso é importante, faz diferença no valor nutricional de cada fruta. E sobre as verduras? Bom, as verduras são ótimas fontes de vitaminas, não devem ficar fora do cardápio, e a mesma coisa, tomar cuidado pra não comprar verdura com aspecto de estragada, né, porque aí não vai ter o valor nutricional ideal. Sempre uma verdura que tiver uma cor bonita, não tiver amarelada, se for folha verde, pra ter esse valor nutricional ideal aí. E qual a melhor carne pra ser consumida? Bom, a carne sempre comprar na hora, se for comprar aquelas que já são cortadas em bandejinhas, não deixar de olhar o prazo de validade, é muito importante, a temperatura também tem que estar ideal, senão a carne perde, perde o valor nutricional, não fica própria pra consumo, então sempre escolher a carne na hora, observar se não está com a aparência esverdeada, perdendo a cor, porque também não tá própria pra consumo, e sempre comprar em um lugar de confiança, porque, às vezes, pra ficar com a cor ideal, mais vermelhinha, acaba adicionando nitrato e nitrito, que são prejudiciais pra saúde, e dar essa corzinha normal pra carne, então comprar em lugar de confiança também é importante. Agora, pros adeptos da dieta, melhor consumir a carne vermelha ou optar por um peixe, por um peito de frango? Bom, a carne vermelha duas vezes por semana, sem problema, só que evitar a gordura visível da carne, sempre tirar, e sempre o peixe e frango com maior frequência, que contém menos gordura. Chegamos no corredor das bebidas, doutora, como devem ser compradas, escolhidas e principalmente consumidas as bebidas? Bom, suco industrializado, não fica com aquela ideia de que é natural, contém sim aditivo químico, corante, conservante, estabilizante, então, se for consumir, deixar pra ser eventualmente, não com frequência, optar pelo suco de fruta natural mesmo. Os refrigerantes, independente do valor calórico, se for 0% de caloria ou não, também contém muito sódio, muito aditivo químico, conservante, então também não consumir com frequência. E sobre o consumo de bebida alcoólica? Bom, pra quem tá preocupado com peso ou com a qualidade de vida, o ideal é evitar as bebidas alcoólicas. Obrigada, doutora Viva, e na próxima semana damos continuidade a esse quadro. Não perca!